Salve galera, hoje é dia 3 de setembro de 2022, eu acordei assim, com a garganta completamente inflamada, gripado, todo congestionado, e hoje o Rosa tem show teoricamente em São Paulo. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para vocês acompanharem o que eu faço num dia difícil como esse, na minha preparação diária. Cantar em cima de uma gripe pode gerar edema, é muito perigoso, não é recomendado, mas não tem como a gente desmarcar o show de hoje. Basicamente o que eu posso fazer se não dá para desmarcar? Tenho que me poupar. Agora era para eu estar indo para o Barracão do Rosa para me encontrar com a galera, porque a gente marcou o ponto de saída meio dia e meia lá naquele local que a gente sempre sai. Porém, por conta disso tudo, o que acontece então? Quando eu não vou, eu perco a passagem de som, perco o dia com a galera, eu preciso ficar o máximo possível em repouso, ainda mais para a condição meio gripal, para não correr risco de passar alguma coisa para a galera. No entanto, a boa notícia é que nossos técnicos são sempre os mesmos, os equipamentos são basicamente os mesmos, a equipe já sabe como fazer tudo, então eu posso descansar, já que Campinas é perto de São Paulo, eu posso ir direto para a hora do show, o que me dá mais tempo de descanso e repouso. Muito bem, o que vai caber a mim então fazer num dia desses tão difícil? Repousar o máximo que eu puder, tanto a voz, repouso vocal, quanto dormir mesmo, que acelera a recuperação, me hidratar o máximo que eu puder com água, soro fisiológico na inalação, etc. Me alimentar corretamente também, evitar os alimentos que no dia de show eu já evito, né? Alimentos pesados, alimentos com excesso de gordura, açúcar e tudo mais, que vai prejudicar todo o meu trato vocal, deixar com muita, muito pigarro essas coisas e tal. E por fim, seguir as recomendações de preparo de condicionamento vocal da minha fono, aquecimento, sem sobrecarga nesse dia difícil e também tomar os remédios que o meu otorrino me prescreve. Não vou dizer quais são para ninguém ficar estimulado a se automedicar por aqui. Um update rápido de como tá a minha voz. Vou fazer dois exercícios de aquecimento bem rápido, só para vocês verem o estado. Vocês vão ver que a voz vai quebrar no agudo. Quebrando completamente. Isso indica que há um inchaço grande aqui nas minhas pregas vocais, deve estar cheio de sangue, tanto porque eu acordei agora há pouco, quanto pela inflamação, pela irritação, por tudo que tá rolando aqui nesse dia de gripe. Vocês vão ver como é que vai ficar durante o dia. E esse inchaço, só para complementar a informação para vocês, ele faz com que qualquer tentativa do meu CT, da musculatura cricotireótica, que é o que alonga a prega vocal para ela fazer o agudo, fique mais difícil. Então, as notas mais de explosão, quando eu vou para o agudo rápido, tendem a quebrar, né? Elas vão tender a quebrar porque minha musculatura não tá legal. Sacou? Ao longo do dia, vocês vão ver como é que isso vai melhorar. Ou não. Espero que melhore, né? Muito bem, galera. 3h50 da tarde. O Leirão passa 5 horas daqui para a gente ir junto para São Paulo. Tô fazendo a inalação aqui com soro fisiológico, mais um remedinho que o meu otorrino me passou. Também comprei um modificador de ar para dar uma melhorada aqui na hidratação direta. Tô tomando água pra caramba e também já estou medicado, já com os remédios que o meu otorrino me passou. De novo, não se automedique, é muito perigoso. Mais do que isso, tô fazendo alguns exercícios pra ver como é que tá e a voz tá respondendo devagar. Acredito que pra hora do show ela vai estar no lugar. O problema é o meu medo de cantar numa sensação de dor. Não que é bom, né? O meu medo é gerar edema. Por isso, amanhã repouso total e segunda também. Deus nos abençoe e nos ajude. Volto com novidade. Apenas fazendo aqueles dois exercícios em matéria de comparação, tá? Já falhou menos, demorou mais pra falhar. Deixa eu fizer de novo, ó. Já tá bem melhor. Vamos ver o outro. Quebrou, mas voltou. Dá a entender que tá tendo uma melhora muito boa, pelo menos pra questão do show de hoje. Bom, galera, já chegamos aqui no evento. Eu e o Lerão viemos mais tarde, como eu tinha falado. E os meninos já estão lá embaixo. Eu tô me preparando aqui. A boa notícia é que todos os cuidados deram um efeito absurdo. O negócio tá muito melhor. Ainda não está 100% e nem vai ficar hoje. Mas vai dar pra fazer o show. Agora eu vou fazer um pouquinho do meu aquecimento e volto aqui com a voz aquecida pra vocês sacarem como ela tá. Galera, ó, já estamos aqui saindo. O Pepe tá aqui comigo. Calma aí, Pepe. E aí, pessoal? Tô fazendo um vlog do meu dia ruim, entendeu? Pra galera. Então, só o último checklist pra vocês entenderem o que rolou com os remédios e com a parada. Vou fazer barulho e a galera vai me xingar aqui. Por milagre, funcionou. Muito obrigado, doutor Reinaldo, doutora Amanda. Um beijo pra vocês. Graças a Deus. Vamos pro sacrifício. Tá tudo certo. E aí, pessoal.